Eu olhar cerrado e focado de quem está prestes a abater Sua presa, da sua vista não, não some A boca baba, ele quer comer Eu, a presa, me permito ser caçado Mas não esquece que eu sou igual você Vem, me acha, meu amor, não se segure Antes do pulo, você tem que morder Dê o bote, me segure com força E domine o que eu dou a você O coração quer pular pela boca Mas na boca já está você Na selva de pedra é difícil achar leão Mas tudo bem, eu me contento com você Vem, me mostra que isso tudo não é só marra E que você sabe rugir e fazer Dê o bote, me segure com força E domine o que eu dou a você O coração quer pular pela boca Mas na boca já está você O coração quer pular pela boca já está você Dê o bote E do bote Seja mamãããããde E com fã E com fã Dê o bote E com fã E com fã